Algumarê aqui tá no toque, vai te arrastar por Mandela Eu vou mandar só mais um lançamento, essa eu fiz parar novinha Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha 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 Senta na cabecinha Putaria no quarteto no ritmo do lodum Putaria no quarteto no ritmo do lodum Saca que não é macumba, não se assusta, só mexe no bum Vá mulher mexe o bum bum Vá mulher mexe o bum bum Prostituta é prostituta e piranha é piranha Ô mas foge por prazer e outras trepas por cara Prostituta é prostituta e piranha é piranha Prostituta é prostituta e piranha é piranha Prostituta é prostituta e piranha é piranha Vou mais forte, vou prazer e outras trepas com calma É o Mare Adieta no toque, vai te arrastar pro Mandela Vai te arrastar pro Mandela